Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Caduceu, esse famoso símbolo da contabilidade, o bastão com duas serpentes. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse link do Youtube, nesse botão, para estar inscrevendo-se no canal, porque só assim você vai estar à parede de todas as novidades que vai estar sendo colocadas aqui no canal e está agregando conhecimento, está evoluindo na carreira de contador. Vamos ao que interessa, que é falar sobre o símbolo da contabilidade, o Caduceu de Mercúrio, o logotipo da contabilidade. O Caduceu é um bastão de ouro entrelaçado com duas serpentes, que na parte superior tem duas pequenas asas, ou um elmalado. Sua origem se explica racional historicamente pela suposta intervenção de Mercúrio diante de duas serpentes que lutavam, as quais se enroscavam em seu bastão. Os romanos utilizavam o Caduceu como símbolo do equilíbrio moral e da boa conduta. Daí então aqui do lado esquerdo temos o Caduceu, o bastão com as duas serpentes, a asinha lá em cima. E o que significa cada item deste símbolo da contabilidade? O bastão simboliza o poder de quem conhece a ciência contábil, que tem por objeto o patrimônio de quaisquer entidades. Já as serpentes simbolizam a sabedoria, isto é, quando se deve estudar antes de agir para escolher o caminho correto e ao mesmo tempo mais vantajoso para o cliente. As asas, que está aqui em cima, símbolo da diligência, ou seja, a presteza, a solicitude, a dedicação e o cuidado de exercer a profissão. As asas simbolizam o cuidado, simbolizam a prudência. E o elmo, que é esta partezinha aqui, onde você está vendo a flecha, o elmo é uma peça de armadura antiga que protegia a cabeça. Significa a proteção dos pensamentos baixos que leva a ações desonestas. Então está aí, o bastão simboliza o poder que você tem, afinal todo contador tem um poder muito grande na entidade, quando você tem essas informações privilegiadas da empresa, realmente você tem esse poder de tomada de decisões e de influenciar a tomada de decisões dos administradores, dos donos, dos sócios. As serpentes e a sabedoria, está aí o contador com a sua sabedoria para poder orientar na tomada de decisões, muito importante. As asas e a diligência, que nada mais é do que exercer a profissão com zelo, com cuidado. E o elmo, como já foi dito aí, é para proteger dos pensamentos desonestos, afinal todo contador tem que ser honesto. Pelo menos é isso que se espera, é isso que se ensina no código de ética do contador e é assim que deve ser o contador. E aí, uma outra curiosidade, que o bastão de mercúrio passou a ser símbolo de tudo o que ele protegia. Para os contadores, contabilistas, o caduceu simboliza a proteção às riquezas e ao comércio, por meio da orientação ética e zelo, estilizado para a contabilidade e encimado pelo capacete de mercúrio. O caduceu revela a agilidade representada pelas asas. Como já foi dito ali, é apenas um reforço do que foi dito ali no slide anterior. E só para finalizar aqui a aula, não confundir o símbolo da contabilidade, que é um bastão com duas serpentes, duas cobras, e a asinha, com o símbolo da medicina, que é apenas um pau, um pedaço de pau, com uma cobra só. É bem comum aí o pessoal confundir, ver o símbolo da medicina e acha que é de contabilidade, ou ver o de contabilidade e acha que é de medicina, confunde bastante, né? O nosso aqui, no caso, tem duas serpentes. É bem diferente agora se você analisar lado a lado, né? Mas o leigo acaba se equivocando. E tá aí então o esclarecimento da aula. E se você gostou, clique aqui nesse botão do YouTube, inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e vamos aí, né? Continuar estudando contabilidade, pois só tem a acrescentar aí no nosso conhecimento. Valeu galera que assistiu o vídeo, muito obrigado e até a próxima. Sucesso na Caida de Contador, um abraço, Deus abençoe, fui!